Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICEWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? IceWolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Dash normalmente com vocês molecada. E essa partida que tá rolando aí pra vocês de fundo eu vou jogar de espinho, sabendo que na Rise of Iron ela vai estar voltando. Então eu tava ali com a MC de boas, falei vou testar a espinho pra ver como que ela tá e se ela vai voltar melhor do que está agora. Porque é o seguinte, você consegue jogar com a espinho atualmente, vamos dizer assim, desde que não seja Try of Osiris em bandeira de ferro. Só que mesmo assim o dano do veneno ela foi nerfado, ela foi nerfada em si, ela não tá mais como antigamente. Quem jogou com ela no primeiro ano, ela foi muito usada no Osiris por exemplo, uma arma excelente. Foi a primeira arma exótica que eu peguei, eu tive aí a felicidade, vamos dizer assim, de jogar no primeiro ano de dashing. E tinha contratos exóticos, pra quem não sabe, lá no robozinho da vanguarda você conseguia pegar os contratos exóticos. Completando você ganhava arma exótica, só assim que você conseguiria ganhar. Hoje tá bom em uma mata, você vai lá no Shure e compra arma exótica, em grama clássico e tal. Tá mais suave pra conseguir as coisas, só que era bem complicado no começo. Eu, pra vocês terem uma noção, eu tinha que matar os inimigos com dano de vácuo. E na época eu não tinha nenhuma arma, cara. Eu não tinha nenhuma dose, nenhum sniper, não tinha nada. Nem pesada eu não tinha com dano de vácuo. Eu tive a sorte de... A primeira classe que eu criei, logicamente, foi o arcano. E eu ter a minha granada e meu super. Então eu tinha que ficar no mapa esperando a granada carregar, o super carregar. E a cada uma baixa, eu acho que dava três pontos. E se você morresse, você perdia um ponto. Aí tinha que completar, acho que duzentos. Eu não lembro certinho como é que é, mas é mais ou menos isso daí. Provavelmente tá aí no canal como é que você pega. Provavelmente não tá no canal, porque um dos meus vídeos completando o contrato da Espinho, mais visualizado aí de Destiny. Um doce. Então, galera. Mano, a arma era excelente. Era muito boa. Eu gostava muito dessa arma. Só que o pessoal chorou demais pra ela ser nerfada. Ela foi nerfada a muitas coisas. Pra vocês não noção, no primeiro ano, ela tinha um recurso lá, o perk, vamos dizer assim, da última bala. Se você descarregasse totalmente o carregador da última bala. E deixasse a última bala, na realidade. E desse um headshot logo no início da partida. Por exemplo, no Osiris. Você matava o inimigo aí com um tiro. Isso mesmo. Se dava um headshot, o veneno terminava o serviço. Você matava o cara. Era muito OP. A arma era muito forte. Ela ficou um cocôzito, né? Hoje em dia, ela tá bem mais fraca. Se pegarem outras armas aí de frente, como ela tem uma cadência bem reduzida, você vai se dar mal. Ela não é tão boa assim. Mas ainda mata aí com os três headshots. Vocês ainda conseguem matar com ela de boas. Dá pra brincar um pouquinho ainda com ela. Essa partida aí de fundo, eu gravei de primeira. Eu não tive que gravar duas partidas. Foi mais tranquilo pra mim jogar com ela. E lembrando que eu tava num lobby aleatório, né? Tipo, era um open lobby aí com... Não era um... Bandeira de ferro é impossível jogar com uma arma dessa. Tipo, no Osiris. Se eles vão jogar, tem que ser pró dos pró. Porque vai baixar muito sua luz. E vai dar ruim. E o dano que ela vai dar vai ser, tipo, muito baixo. Então não compensa você jogarem lá. Você vai mostrar só raiva. Só que voltando pra atualidade, é o seguinte. Na Rise of Iron, todo mundo sabe que ela vai voltar. E é o seguinte. Será que ela vai voltar do jeito que ela está agora? Com esse dano de veneno e só atualizado pra 335? Ou será que ela vai ter algum tipo de buff? Que ela vai aumentar a força dela? Ela vai vir diferente do que ela está agora? No primeiro ano, você tinha que fazer uma missão. Além de você matar os guardiões lá. No Crisol, com dano de vácuo. Você tinha que fazer uma missão. Que era aquele princípio da convocação, se eu não me engano. Na Lua. E você lá matava... Não podia matar o Ogro no final. E você deixava ele vivo. E depois a terceira nave vinha lá. Uma bruxa chamada Shior. Você tinha que matar ela pra conseguir a espinha. E atualmente, como que ela vai vir? Tipo, será que ela vai vir num contrato? Vai ter que só infundir? Como que vai ser? Será que ela vai vir uma P? Demais. Será que ela vai vir muito forte? Será que ela vai virar uma arma chata de novo? Porque realmente o pessoal não gostava dela. Achavam que era uma arma de noob. Porque justamente tinha o dano do veneno. E muitas das vezes, você tirava a gunfight com o cara. E você acabava morrendo e matava ele logo em seguida. Porque você matava ele com veneno. Ou você fazia aquele esquema do bundão, né? Você dava uns dois, três tiros no cara. E você deixava ele lá morrendo. E saia fora da gunfight. Vamos dizer assim. Você fugia. Então você conseguia matar o cara também. Ela era meia chata. Realmente, ela era uma arma chata. Só que eu, como peguei ela muito cedo no Destiny. Então eu conseguia jogar com ela. Eu vou mandar uma arma que eu mais joguei. Eu jogava com ela em tudo, cara. Foi a minha primeira arma exótica. Tava todo feliz. Poucas pessoas tinham arma exótica na época. Eu, nos grupos de Destiny do Facebook. Eu tinha colocado lá. Tinha mais uma pessoa só que tinha conseguido o contrato. Que, é... Na verdade, eu não lembro quem que é agora. Certinho. Quem que foi que fez comigo. Se foi o The Freak. Não lembro se foi o The Freak que fez comigo. É... O contrato. Mas, mano. Quase ninguém tinha arma exótica. Então eu tava super feliz. Jogava com ela no PV, PVP. Jogava em todo lugar que eu ia jogar. Eu jogava de espinho. Porque ninguém tinha. Todo mundo ficava inspecionando. Era muito da hora. E, tipo assim, eu tô feliz por ela ter voltado. Não porque seja a espinho. Mas porque eu, tipo... Eu sempre falei pra vocês aqui no canal. Que eu gostaria que as armas antigas voltassem. Tipo, todas as armas do jogo. Que elas funcionassem. Não, tipo assim, sai uma DLC e tira uma arma. Eu acho que o arsenal do Destiny, ele é grande. Só que muitas armas antigas nem funcionam mais. Muitas, tipo, foram tão nerfadas que nem são mais usadas. E eu acho que a variedade de armas pra você poder jogar. É muito mais interessante do que ficar restrito àquele miolinho de arma. Do que tem hoje em dia, por exemplo. Você vai num PVP, principalmente do competitivo. A quantidade de arma que você pode jogar é muito limitada. Tipo, você tem que ficar naquilo. Porque você sabe que se você for tirar uma gunfight com um cara... Por exemplo, com uma falco ou serra hoje. Ou, sei lá, com uma última palavra. Você vai ter uma arma equivalente à dele. Porque senão você não vai conseguir ganhar a gunfight. E eu acho que não deveria ser desse jeito. Eu acho que deveria ser de uma maneira diferente. Equilibrar-se um pouco mais o jogo. Mas como eu já disse várias vezes aqui pra vocês. O dash não foi feito pra ser jogado no PVP. E foi uma casualidade da Bonica Boa acertando sem querer de dar certo. Então, o que nos resta é esperar a Espinho sair. Realmente pra ver como que ela vai vir. Se ela vai vir OP demais ou não. Espero que ela venha com um contrato muito foda de se fazer. Que volte esse sistema de armas exóticas por contrato. Porque eu gosto muito. Um das armas que eu peguei na DT King King, por exemplo. É a Fuso Negro. Mano, que contrato da hora de se fazer. É bem difícil. Não são todos que conseguem terminar. Então, é legal que a gente pode ajudar as pessoas. E realmente quem pega logo de início. Quem pega primeiro a arma. Tem tipo aquele mérito, entendeu? De ter... Mano, eu peguei na raça. Tá ali. Eu fui, consegui e peguei. Não como se fosse mão beijada. Você vai lá e guarda umas moedinhas estranhas. E guarda no bolso. Vai lá e compra no churro e acabou. Assim é chato. O PVE, realmente... Ele fica mais rico, vamos dizer assim. Ele fica melhor se você dificultar mais. Aí vale a pena o esforço de você jogar. Logicamente, coisas absurdas de se fazer. E de necessitar de muitas pessoas pra se fazer também. Eu não gosto muito. Eu viro que for missões que você possa fazer com até três personagens. Três amigos de vocês aí. Ou meu, por exemplo. Eu peguei e fazer... Pegar mais dois amigos e fazer uma missão muito difícil. Não necessitar de seis. Por exemplo, uma raid for extremamente difícil. O que vai complicar. O que você vai ter que achar seis pessoas que jogam muito bem. E aí vai privar muitas pessoas de fazerem e terminarem um objetivo assim. Mas enfim. Eu espero a Spin. Espero que ela top fique muito boa. Que seja usual. E não seja só uma arma que volte aí pro ano três. Vamos dizer assim, do dashing. E sem utilidade nenhuma. Você acabar tendo uma arma que você não vai poder usar pra nada. Eu espero que ela volte boa. Mas não tão OP, bem equilibrada. Tomando que a Band acerte a mão em cima dessa arma. Beleza, moleque? Cara, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Realmente, achou uma boa ideia? Trazer a Spin de volta? Ou, meu, não era melhor ter feito isso? Porque vai dar ruim? Vai ser muito OP? Enfim. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Se inscrevam no canal. Dá aquele like ali fora do que é possível. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Fui. 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 Becomes the price Whenever taking the spell We're spent Boats made from leaf sacrifice Wrapped in straw when I was a kid The world was in a bottle Cause my friends, they were different I've got civilizations living amongst the trees Whole families living inside of my own slaves In these dishes that I wore so thin Waking up like a shoulder broken glass Shattered reflections of a broken heart Waking up boring drops of my own life We're throwing the waves so very fast And everything else is changing And flying through our present becomes the price With every second that stands We're spent Oh, I spent I spent I spent I spent I spent I spent Transcrição e Legendas Pedro Negri